E por meio do Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o país está na reta final dos preparativos para a Copa do Mundo. Faltando 100 dias para o início da competição, a presidenta disse que a Copa se tornou mais do que um torneio de futebol. Um momento também para falar sobre a paz e o racismo. Dilma Rousseff disse ainda que os brasileiros estão prontos para mostrar que sabem receber bem os turistas e contribuir para que esta seja a Copa das Copas.